O que é o canal? Quem tá falando aqui é Juninho e Playman. Então, hoje eu vou fazer uma novidade pra vocês. A camisa que eu fiz tá pronta. E daqui o dia, quando acabar o vídeo, que eu fiz, vai ter o caçador de lenda de volta. Então vamos lá. E aí, pessoal. Olha como eu deixo botar a lenda aqui, hein? Olha como ficou a camisa do caçador de lenda. Polícia do Exército, caçadores de lenda. Essa aqui é a camisa do caçador de lenda, olha. Ficou muito trigo. Regato. Ficou muito trigo. Essa aqui é a camisa do caçador de lenda. Daqui um dia vai ter a camisa do Juninho e Playman. Daqui um dia vai ter a camisa do caçador de lenda. Daqui um dia vai ter a camisa do caçador de lenda. Daqui um dia vai ter a camisa do caçador de lenda. E aí, pessoal. Essa aqui é uma novidade pra vocês. Deixa o like, compartilha aí. Tem 27 se inscritos, como eu falei. Batei 50 até em maio. E tudo bem? Vai ser uma surpresa pra mim. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!